Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Taticamente pensantes No corre da vida atrás de um qualquer Na pista do RJ, no tag sagaz Sem fugir da guerra, mas querendo paz Lá no borropa o quebra, o clima sempre esquenta As crianças com medo não aguentam mais E se eu disser que a policia tá matando o que é coda 5 da manhã pra trabalhar tentando ser alguém E se eu disser que na verdade o sistema é mau covarde Ver o povo passar fome e não ajudar ninguém Favelado tem que juntar com o favelado pra fazer acontecer porque ele nunca vai fechar com nós O rap é que nós se empolva E vai dar pitbull de raça Pode tentar, mas você nunca vai calar minha voz Mas talvez... Meu povo se levanta algum dia Mas talvez... Rapaz reine pelas periferias Mas talvez... Meu morro volta a viver com alegria Mas talvez... Mas talvez... É o bolo Tá foda de manter a cama Porque a bala foi Inocente tá morrendo o tempo inteiro Parece até que liberaram as armas Faz tempo que nós vive debaixo de tiro Na vilão é cruzeiro No morro do 18 Vário não é pra 115 O medo tá assombrando o povo que vem da roça Mariqueze morto pela chacina Presente do dia da manhã Ter filho morto pela esquina E hoje não tem final feliz porque mais uns foi Político, safado, protegido pela lei O garo canta, mas não canta, mas não canta galo Quem mandou mata a Marielle até agora eu não sei Da fazendinha o jacaré Vem cá até o morro da ferro O jador tá sujando a bandeira branca com sangue Saudade dos tempos antigos Minha mini e meus amigos Um dia subi o morro pra curtir o barro Mas talvez... Meu povo se levanta algum dia Mas talvez... Rapaz reine pelas periferias Mas talvez... Meu povo volta a viver com alegria Mas talvez... Mas talvez... É o poste O garoto Posta aí Droga Faz o que é da vida Largar pra você ele canta Aí pai, mano Ele canta aí É mesmo? Ah, você canta Pera aí que eu quero ver se você é bom Canta uma musiquinha aí pra gente ver Você canta? Eu me sinto abençoado Moro no pescoço pra lembrar do meu espaço Viu, não Tá de sacanagem Passou isso mesmo? Irmão, você adianta, irmão Mete o pé, base Vai aprender a cantar, porra Brincadeira Esse é o Grave Sede naquele pique Se inscreva no canal Mas esse é o Grave Sede Sucessuca Mulherada